Olha só, bebê Homem-Aranha, você está muito desobediente com a tia. É! Mas espera aí, sabe que eu quero pular dentro da piscina de trás e você não quer que eu brinque? É claro que não pode pular na piscina com essa roupa e você é um bebezinho e é muito perigoso ficar pulando na piscina. Porque se você pular, você pode correr o risco de acontecer isso, ó. Ai! Ai! E você bateu de cabeça na borda. Ai, você é uma bobalhona. Bobalhona? É o seu pai que não te deu educação. Ah? Meu papai não me deu educação? Bebeira, isso. Olha, aquele seu pai é um páginãozinho. Eu vou dar isso aqui pra ele, ó. Dentro do meio. Não, não. Ele não merece. Oi? Eu estou nem vendo, eu estou nem vendo. Ih, garota, você está me provocando. Ai, ai. Eu acho que eu estou ouvindo voz. Que dor no pescoço. Ai, meu... Minha vaga, eu vou te dar uma lição de moral pra você aprender. Toma aqui, garoto. Você vai ficar de... Oxe, ele foi embora. Ai, mas... Volta! Toma aqui, garoto. Não vou entrar na piscina. O que que é? Ai, sai agora, meus oficinos. Imagina os meus milho de gelo. Você nunca vai me pegar. Volte aqui, garoto. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, não. Ai, droga. Agora o meu jogo tem sangue. Eu vou ter que mexer em tudo novamente. Ai, porcaria. Quer saber? Agora eu vou ficar em paz aqui na minha casa. Já quero... Ai, ele estava jogando granadas. Tá bom. Eu vou ficar aqui na minha casa tranquilamente. Eu não quero mais nos reciclos. Ai, já deu, garoto. Ai, droga. Agora eu vou ficar aqui tranquila. Ai, que filha. Ele está ali, né? Aqui, então. Seu negão. Tcham. Foi embora, né, vagabundo? Ai, ai. Agora sim eu vou ficar aqui descansando. Loura gostosa do cabelo longo que anda de longa e que ouve um quilo. Não, não, não. A gente só estava a te mostre como se namora uma anha. Ah, ah. Ih, ah, ah. Meu Deus. Ah, papai. Ah, 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 ah. Que isso, maluco? Ah, 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 ah. Papai, meu Deus do céu. Eu vi o senhor e fiquei triste. Por que você ficou triste olhando o seu próprio pai? Papai, porque a vida é difícil, sabe? A vida é difícil. E daí, ai, meu Deus do céu, o senhor me deixou com aquela maluca. Ai, ai, ai. A sua babá, a Chihook, ela estava cuidando de você enquanto eu estava derrotando o do Andy Verde. O que é que ela fez? Papai, cuidando igual o nariz dela. Ela me maltratou, me empurrou na piscina. Olha como que eu estou todo molhado. Filho, você está todo molhado mesmo. Você não acredita que ela fez isso com você, filho. E ela estourou grenadas para me deixar triste e me assustar. E ela é uma maluca. Ah, e eu não acredito que ela fez isso com você. Ah, eu não posso deixar isso barato. Ela não pode provocar o meu filho dessa forma e eu não fazer nada. Eu vou proteger a minha família para sempre. Filho, eu vou atrás dela e eu vou ver o que está rolando. Ai, papai, ainda vi que o senhor vai acabar com ela porque ela faz muito mal para mim. Claro que eu vou, filho. Vou aqui, a casa dela, a casa dela. Eu vou espionar a casa dela e invadir a casa dela e ver o que ela anda fazendo no seu tempo livre. E assim que eu espionar ela, eu vou pegar ela no flagra fazendo alguma besteira e eu vou descobrir e acabar com a raça dela. Calma aqui, ó, que eu vou entrar por aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tenho que me disfarçar e andar aqui sempre na espreita porque isso pode dar muito ruim com essa música de suspense de... É, João. Aqui, meu senti da aranha está pitando. Ela deve estar dentro de casa. Olha, ela está lá em cima. O que será que ela está falando? Ai, sim, eu vou tomar sol da melhor maneira, bem na pontinha. Oi, copiou, copiou, menor? Eu estou querendo virar a cria do rio. Ai, sol. Caramba. Calma aí, eu vou jogar um chega para lá para ver se ela sai daquele lugar. Hã? Ai, não acredito que aquele peixe do Bebem-Aranha está de novo fazendo tudo isso comigo. Ai, ele deve estar no jardim, ele deve estar no jardim. Ai, melhor eu correr daqui, melhor eu correr, melhor eu correr. Hã? Pera aí. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Eu já sei, eu vou pegar o que está no chão aqui, que deve ser alguma coisa do mal, quer ver? Aqui. Calma, o que ela está fazendo? Aqui, pronto. Hã? Hã? Pelo cheiro dessas pedras, está me lembrando o Bebem-Aranha, aquele fraudulento. Quer saber? Ai? Aqui, calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Que barulho é esse? Hã? É aí? Ai, 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 que barulho é esse? Ela está comendo, ela está comendo. Ai, quer saber? Eu vou entrar dentro de casa antes que seja tarde. Nossa senhora. Tá, eu estou despistando ela, eu estou investigando. Droga, parece que ela fechou. Ela vai vir aqui olhar e assim que o portão abrir eu vou conseguir entrar. Porque com o portão na garagem fechado... Barulho é esse? Deixa eu ver. Pronto, pronto, pronto. Não é nada, pelo jeito. Tá, vou entrar a cozinhar. Pronto, 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 pronto. Consegui, consegui, consegui. Yes! Nossa, agora eu invadi a casa dela. Ótimo, agora tem que espionar para ver o que ela está dizendo. E tomara que ela não diga alguma coisa suspeita. Espero que ela não... Ela está cozinhando. O que será que ela está fazendo? Ah, vou fazer hambúrgueres para o bebê-aranha. Ah, ela está planejando se vingar do meu filho. A todos os hambúrgueres que ele gosta. Aqui, a sua lãs bigóia. Agora eu vou lavar a louça. Como é isso? Trouxa. É aquele peste aqui dentro, né? Bebê-aranha, vem comer os hambúrgueres explosivos que eu fiz para você. Vem. Calma, calma, calma. Ah, eu não encontro. Meu Deus, de novo. Ah, essa bolinha está vindo daqui. Ah, ele deve estar lá fora. Bebê-aranha! Ela é muito burra, ela não me viu. X-Hulk, estou aqui. Ah, seu peste. Toma! Ah, não! Ah! Calma! Eu vim resolver, eu vim resolver. Eu sou comunista, a propriedade de todo mundo. Ah, por favor. Não, nada socialista. Toma, seu filho. Ah, você é igual ao seu filho. Não, não sou. Por favor, não me machuque. Não me machuque. Toma. Ah! Ai, a minha aranha. Eu vou acabar com a sua raça de uma vez. Quem vai acabar com a sua raça sou eu, X-Hulk. Que você ficou maltratando o meu filho. E a minha função é defender a minha família. Oxi. O que você está fazendo, X-Hulk? Eu vou acabar com você com a arma que acaba com o Homem-Aranha. Não! A arma dos Homem-Aranhas, não! Eu estou imune a essa arma. Aqui! Toma! Ai, não! Nada, não! Ai, você invadiu minha casa. Olha só, o Bebê-Aranha contou tudo pra mim. Você simplesmente jogou ali... Cadê ela? Calma, vou ter que espionar mais. Olha o que aconteceu dentro da minha casa. As paredes caíram. Vou ter que chamar o marido de aluguel. Olha só, o marido de aluguel é a minha Pemba. Você vai ter que fazer o seguinte, Hulk. Você vai ter que pedir desculpas pro meu filho por você ter sido uma péssima babá. E ter jogado ele dentro da piscina. E ter feito várias coisas erradas com ele. Você fez isso tudo, não fez? Olha pra aquele peixinho, eu vim aqui e fiz. Fez? E sim, mas ele é um... Na verdade, eu tava batendo a minha cabeça, porque você batendo a minha cabeça. Ele que fez tudo aquilo e mentiu pra você. Porque eu sou uma pula babá e eu falei, você não pode entrar na piscina porque você é um bebê e pode se afogar. E aí ele te desobedeceu e a culpa disso tudo é dele? E você quebrou minha casa e me bateu. Ah, eu não te bati não. É porque você é super heroína. Eu só tava... É, eu não sinto dores, meu negócio. Homem, não pode bater em mulher, mas na Marvel os heróis batem nas... Ah, então eu acho que não tem problema, né, Chihook? Pelo amor de Deus, eu não quero ser preso. Olha só, me desculpa, Chihook, eu vou pagar pelo conselho da sua casa, mas o que aconteceu? Você está apaixonada por mim? É, você vai ter que pagar com um beijinho pelos danos morais que você causou pra mim. Uau! Pronto. Você sempre foi o meu herói favorito. Agora dá um jeito para o meu filho. Pode deixar. Tchau! Ai, ai, agora eu vou dar um supar para o meu filho. Ele vai ficar de castigo por 30 dias e o mundo foi salvo pelo Homem-Aranha mais uma vez. É isso aí, galera. Tamo junto. Sempre obedeça seus pais. Coma comidas saudáveis, muita legume, muita fruta, muita verdura. E tamo junto. Até a próxima e tchau. E lembre-se, faça curso de inglês. O futuro vai ser importante.